As apresentações começam hoje à noite, tá? Porque hoje tem o Festival de Bandas e Fanfarras. E é claro que a nossa querida Banda Marcial Cristo Redentor vai se apresentar. Essa será a terceira edição do Festival de Bandas e Fanfarras, que será realizada no dia 14 de junho, véspera do aniversário de Três Lagoas. A Banda Marcial e Musical de Três Lagoas já iniciou os ensaios para o festival, que ficou dois anos suspensos por conta da pandemia. A data do festival é no dia 14 de junho, às 19h, na esplanada da NLB. E teremos 11 bandas participantes, duas do nosso município e nove de municípios visitantes. Quais são os municípios que vão participar? Campo Grande, Nova Andradina, Angélica, Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Selvíria, entre outros. E Três Lagoas tem duas bandas? Duas bandas. As conhecidas, né? Conhecida a tradicional Banda Musical Cristo Redentor e Banda Marcial Cristo Redentor. E tem a Banda 15 de Junho, que é uma banda praticamente formada por ex-integrantes da banda, que tem como seu coordenador e diretor o Marcelo Henrique Almado. De acordo com o maestro Relíquias, apesar de alguns profissionais terem deixado a banda, o grupo ainda tem muitos integrantes. A nossa Cristo Redentor hoje, depois desse período de pandemia, né? Que foi um período terrível, não só para a banda, mas para tantos segmentos da sociedade. Hoje estamos com 79 integrantes na banda, mas temos 220 crianças no nosso serviço de convivência. Qual que é a idade para participar? A partir dos 11 anos de idade. E até que idade? Até ele conseguir conciliar o serviço com a banda. Ele conseguindo conciliar, ele pode ficar até os seus 22, 23. Enquanto conseguir levar a carga horária e todas as apresentações que nós temos. E os integrantes da banda estão ensaiando para fazer mais uma belíssima apresentação. É, o que vocês estão observando ao fundo aí, né? É a parte da banda, que é o corpo musical. Logo à esquerda nossa aqui tem as balizas, o corpo coreográfico não para, né? Agora os ensaios são incessantes para poder, depois desses dois anos de pandemia, dois anos sem os desfiles tradicionais, mostrar o melhor que nós temos para a nossa Três Lagos. E já ficou definido qual vai ser a apresentação este ano, a música da banda de Três Lagos? Sim, sim, já está tudo definido. Já estamos, falta praticamente uma semana e meia, mas já está tudo definido. Agora é só limpar os detalhes e vai ser uma grande surpresa. Eu tenho certeza que quem estiver na Avenida no dia 14, no festival, e no dia 15, a partir das 8 horas, no desfile cívico-militar, não vai se arrepender. Dá para antecipar alguma novidade, Maestro? Que vão gostar, vão gostar. Eu tenho certeza que a banda irá arrancar muitos aplausos da nossa população. A apresentação das bandas e fanfarras será realizada no dia 14 de junho, véspera do aniversário de Três Lagoas. O evento acontecerá na Esplanada da NOB a partir das 19 horas. E no aniversário da cidade, dia 15 de junho, as bandas também vão se apresentar. Dois dias de apresentação, não só da nossa banda, mas das 11 bandas participantes do festival. Porque as que participarem também do festival vão participar no dia 15 do desfile cívico-militar, junto com o exército, com o bombeiro, com as escolas, CIs. Vai ser uma festa da população treslagoense. E esse ano não vai ter alvorada festiva, por quê? Como nós tivemos a mudança para o desfile cívico-militar para as 8 horas da manhã, se tornou inviável a gente estar fazendo a alvorada festiva, né? Por ter que acordar os músicos muito cedo. Primeiro que eles vão dormir muito tarde, por conta que o festival acaba por volta das 11 horas da noite, até chegar nos alojamentos, dormir, já é quase uma, duas horas da manhã. Para ter que acordar às quatro horas da manhã, ficaria muito desgastante. Por isso, esse ano, não faremos alvorada festiva.